O Fedora 41 Beta apresenta uma variedade de novos recursos e melhorias que visam tornar o sistema mais eficiente, moderno e fácil de usar. Esta atualização traz várias mudanças importantes, especialmente para desenvolvedores, jogadores e aqueles que dependem do sistema para uso profissional. Então, vamos descobrir! O Fedora Linux 41 marca o fim oficial do suporte para Python 2. Se você não está familiarizado, Python 2 é uma linguagem de programação popular usada por desenvolvedores em todo o mundo. No entanto, Python 2 é uma versão mais antiga que não é desenvolvida ativamente há vários anos. A maioria dos softwares modernos agora usa Python 3, que é mais seguro, mais rápido e com melhor suporte. No Fedora 41, o Python 2 está sendo removido do sistema, exceto PyPy, que é uma implementação especial do Python. Se algum software em que você confia ainda usa Python 2.7, que é a versão final do Python 2, você precisará atualizá-lo para usar Python 3 ou encontrar um substituto. Para desenvolvedores que ainda precisam testar software com Python 2, o Fedora sugere o uso de contêineres que são como mini versões isoladas de versões mais antigas do Fedora que ainda podem executar o Python 2 sem afetar o sistema principal. Essa mudança é parte de um esforço mais amplo da comunidade de código aberto para se afastar de softwares desatualizados e garantir que tudo o que está sendo executado no Fedora seja moderno, seguro e bem mantido. Se você é um usuário regular que não desenvolve software, provavelmente não notará essa mudança, mas os desenvolvedores precisarão estar cientes disso e se ajustar adequadamente. Para muitos usuários, especialmente aqueles que jogam ou usam software para inteligência artificial e aprendizado de máquina, ter um bom suporte para a placa de vídeo NVIDIA é essencial. A NVIDIA oferece um driver proprietário que geralmente é necessário para essas tarefas, mas em versões anteriores do Fedora era complicado instalar devido a problemas com inicialização segura. A inicialização segura é um recurso de segurança habilitado por padrão em muitos laptops modernos. Ele garante que apenas softwares confiáveis possam ser executados durante o processo de inicialização, o que evita que malware seja carregado. Até agora, o gerenciador de software gráfico do Fedora, o Bnomi Software, não incluía uma opção fácil para instalar o driver NVIDIA devido à inicialização segura. Isso dificultava para os usuários que precisavam dos drivers NVIDIA, mas não queriam desabilitar a inicialização segura. No entanto, com o Fedora Linux 41, isso está mudando. O Fedora está trazendo de volta a opção de instalar os drivers da NVIDIA diretamente pelo Bnomi Software, e agora funcionará mesmo se a inicialização segura estiver habilitada. Este é um grande benefício para qualquer um que use o Fedora para jogos, desenvolvimento de inteligência artificial ou qualquer cargo de trabalho que exija CUDA. CUDA é uma tecnologia usada em placas NVIDIA para tarefas como aprendizado profundo. Também são ótimas melhorias para usuários que querem um sistema suave e seguro que funcione imediatamente. Você não precisará mais passar por obstáculos para instalar os drivers da NVIDIA se estiver usando um laptop com inicialização segura. O Fedora usa um gerenciador de pacotes chamado DNF para instalar, atualizar e remover software. No Fedora 41, o DNF está recebendo uma atualização importante para a versão 5. O gerenciador de pacotes DNF é importante porque é como os usuários do Fedora interagem com o software disponível nos repositórios do Fedora. A nova versão do DNF é mais rápida, menor e mais eficiente, o que significa que você gastará menos tempo esperando o software instalar ou atualizar. Uma das melhores partes desta atualização é que, embora o DNF 5 traga muitas melhorias técnicas, você não precisará mudar a forma como usa. Os comandos básicos permanecem nos mesmos. Se você já usou o Fedora antes, já está familiarizado com o processo de instalação de software via DNF install ou atualização com DNF update. Esses comandos ainda funcionam exatamente como antes, mas agora serão executados mais rapidamente usarão menos recursos do sistema. No entanto, como acontece com muitas atualizações importantes, há algumas alterações que podem não ser culpatíveis com softwares ou fluxos de trabalho mais antigos. Se você é um usuário avançado que gosta de se aprofundar em detalhes, vale a pena verificar a documentação do DNF 5 para ver se alguma dessas alterações o afetará. Embora a ferramenta DNF seja a ferramenta com a qual a maioria dos usuários do Fedora interage, ela é construída sobre outro sistema chamado RPM. O RPM é a ferramenta de baixo nível que gerencia os pacotes de software reais no Fedora. No Fedora 41, o RPM também está recebendo uma atualização para a versão 4.20. A maioria dos usuários comuns não verá nenhuma mudança imediata nesta atualização, mas é uma melhoria importante para os desenvolvedores do Fedora. Esta nova versão do RPM traz novos recursos que facilitam o gerenciamento de pacotes e garantem que tudo funcione perfeitamente no Fedora. Com o tempo, essas mudanças tornarão o Fedora mais confiável e melhorarão a experiência geral dos usuários. Uma das atualizações mais interessantes no Fedora 41 é o progresso em direção a compilações reproduzíveis. Uma compilação reproduzível significa que se você pegar o código-fonte de um pacote e reconstruí-lo, o software resultante será exatamente o mesmo que o pacote original. Isso é importante para a segurança e confiabilidade porque garante que o software que você está executando não foi adulterado. No Fedora 41, a maioria dos pacotes agora será reproduzível graças a uma limpeza pós-compilação que foi integrada ao processo de compilação do RPM. Este é um grande passo à frente para o projeto Fedora e para o software de código aberto em geral. Se você é um desenvolvedor ou alguém interessado em como o software é construído, este é um desenvolvimento empolgante que tornará o Fedora mais seguro e confiável. O Fedora está introduzindo uma nova ferramenta de linha de comandos chamada Fedora RepoQuery. Esta ferramenta facilita a pesquisa nos repositórios de pacotes Fedora PYL e N100Stream. Para desenvolvedores e usuários avançados que frequentemente precisam pesquisar pacotes, esta ferramenta tornará o processo mais rápido e eficiente. A ferramenta funciona encapsulando o comando de consulta DNF repo existente, mas com algumas melhorias. Ela separa os dados do repositório de cache por nome do repositório, o que acelera a consulta quando você está trabalhando com vários repositórios. Esta ferramenta será especialmente útil para desenvolvedores Fedora que precisam encontrar pacotes específicos rapidamente. Um dos novos spins empolgantes do Fedora 41 é o KDE Plasma Mobile Spin. Os Fedora Spins são versões alternativas do Fedora que vêm com diferentes ambientes de desktop ou casos de uso. Este novo spin traz o desktop KDE Plasma, que normalmente é usado em laptops e distops, para dispositivos móveis como telefões, tablets e laptops dois em um. Isso significa que o Fedora agora estará disponível em mais dispositivos do que nunca. Se você é fã do KDE Plasma ou apenas quer tentar algo diferente no seu telefone ou tablet, o spin do KDE Plasma Mobile é uma ótima opção. Também é um passo promissor para tornar o Fedora mais versátil e acessível em diferentes tipos de hardware. Para usuários que preferem um ambiente de desktop leve, o LX-QT está recebendo uma grande atualização para a versão 2.0 no Fedora 41. O LX-QT é conhecido por ser rápido e usar muito poucos recursos do sistema, o que o torna uma ótima escolha para máquinas mais antigas ou de baixo consumo. A grande mudança no LX-QT 2.0 é que ele foi totalmente importado para o QT6, uma versão moderna do framework que tem que alimenta o desktop. Esta atualização também traz suporte experimental para o VLAN e um protocolo de servidor de exibição mais novo que está definido para substituir o antigo X11. O VLAN oferece melhor desempenho de segurança e gráficos mais suaves. Com o LX-QT 2.0, os usuários do Fedora obterão o melhor dos dois mundos, um desktop leve que também é moderno e a prova do futuro. Finalmente, o Fedora 41 apresenta um novo spin chamado Miracle Window Manager. O Miracle é um gerenciador de janelas e mosaico que é construído na biblioteca de compositores Mir. Um gerenciador de janelas controla como as janelas são exibidas na tela, e os gerenciadores de janelas e mosaico são populares entre usuários avançados porque ovenizam automaticamente as janelas em uma grade. O que torna o Miracle especial é que ele foi projetado para funcionar perfeitamente com o VLAN, tornando-o uma ótima escolha para usuários que desejam um ambiente de desktop moderno, rápido e seguro. O Miracle também suporta janelas flutuantes para quando você não quer que tudo seja automaticamente disposto em mosaico, e tem ótimo suporte para placas de vídeo NVIDIA, o que é importante para usuários com o GPU S de ponta. O novo spin tem como objetivo fornecer uma experiência VLAN de alta qualidade em uma ampla gama de dispositivos, incluindo máquinas ARM x86 de baixo custo. O Fedora Linux 41 será a primeira distribuição a oferecer um spin baseado no Miracle, tornando a opção ideal para qualquer um que queira experimentar este novo gerenciador de janelas. O Fedora Linux 41 Beta traz muitas mudanças interessantes que tornarão o sistema mais rápido, mais seguro e mais versátil. Da remoção do Python 2 à introdução de novos spins como o Gade Plasma Mobile e o Miracle, há algo para todos neste lançamento. Seja você um desenvolvedor, um jogador ou apenas alguém que ama usar Linux, o Fedora 41 oferece muitas melhorias que valem a pena conferir. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo! Obrigado por assistir e nos vemos no próximo!